Fala pessoal! Beleza! Tchau! 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 E hoje nós estamos aonde, Jatinha? Pontada do Sol! Aquece aqui, Jatinha! Gente, hoje nós estamos aqui na Pontada do Sol em Sete Lagoas aqui, região metropolitana aqui de cidade próxima, BH fica perto aqui, Jatinha! Jatinha, estou doido aqui de brincar, gente! Olha a loucura isso aqui! Gente, aqui um clube aqui, um hotel fazenda não sei como eu posso dizer isso, mas muito top! Pertinho! O que nos assustou aqui, gente, foi o tamanho do preço, aqui é muito barato! Muito barato mesmo! Eu vou deixar na descrição do vídeo aí, na tabelinha de vento pra você ter noção, tudo que é barato! Então pra galera que bora aí perto, região de BH Fete Lagoas, Fete de Vontade, tudo isso! É uma ótima opção! E aqui, gente, tem aquele baldão ali muito top! Daqui a pouco ele vai girar aqui pra não ver que loucura que é isso aqui! Beleza? E a medida que nós fomos aqui passeando aqui no clube aqui, nós vamos mostrando tudo pra vocês! Beleza? Já quis me abandonar aqui, gente! A área pra criancinhas, menores Crianças super adoram! Gente, essa voz bonita aí, né? Do Jatade não, viu? Essa voz bonita de produção, viu? A voz linda! Aí, gente, ó! Os Jatinhas estão ali, ó! Doidinho ali pra poder... Qual brinquedo que vocês vão agora, Jatinhas? Ali! Ah, ali? Aqui, gente, é o seguinte, ó! Você tá gostando do vídeo aí, gostando da nossa resenha aqui? Já vai deixando seu like aí! Fiquei sabendo aqui da pousada do sol que se esse vídeo chegar a mil likes nós vamos ganhar uma diária grátis! Então, gente, deixa o seu like pra ajudar nós aí, beleza? Olha lá os Jatinhas lá, gente! O Jatinha agora vai descendo o corregador lá, ó! Mais uma das piscinas que tem aqui, ó! Olha o tamanho da piscina! Essa é a piscina aqui um pouquinho mais funda! Olha o Jatinha aqui! Vai lá, Jatinha! Fica em pé, Jatinha! Mostra o que é fundo! Vou ficar em pé! Eu nem apareço! Aqui, gente! Mais uma piscina que eu tomo água aqui! Acho que o Jatinha tá lá em cima, ó! Olha lá, gente, ó! Mais um tomo água aí, os Jatinhas! Deixa eu ver se aquele é um Jatinha que desceu! Oh, não! Aí, gente, ó! Os Jatinhas estão lá no baldão ali, ó! O baldão é top demais! Ele vira ali, derrama água de todo mundo! Molha todo mundo! Vamos lá pro T2, Jatinha, brincar lá! Existerando o balde! Ó, vai descer! Vai descer! Tá entendo! Uh! Lá, gente, ó, os Jatinhas brincando, lá na... Naquele campo ali de sabão ali, ó! Daqui a pouco eu vou lá filmar aí pra vocês verem! Aí, gente, fiz um desafio pros Jatinhas aí, ó! Vamos ver quem vai chegar lá na frente primeiro, ó! Vai lá! Um, dois, três e... Nossa Senhora! Morri O Jotinha passou direto O Jotinha passou direto O Jotinha passou direto lá no gol E aqui do lado aqui gente É uma tiruleza Você vê aqui gente Olha lá Só pode criança e 45 quilos A cara de tristeza do Jotinha O Jotinha você está pesando quantos quilos? 32 32 Jotinha Jotinha, Jotinha Deixa eu ver essa borriguinha Jotinha Sai na borriguinha tem 40 Jotinha Cadê o grito de guerra não? É não Ó, careca que estou lumiando aqui viu gente Aí gente, atrás de mim ali É um lago para pesca ali Muito top É, quem gosta de fazer sua pescaria também aí A Bíblia não está afim de entrar na piscina aí E está afim aí de dar uma descansada aí ó Curtindo a pescaria ali no fundo ali ó Vou filmar para vocês verem aqui Aqui do lado é o seguinte, aqui é onde está o lago Hoje aqui, tá vendo que as quioscas lá em cima lá gente Quem tiver afim de vir aí só pescar mesmo aí Curtir uma pescaria Pode estar trazendo aí os itens de churrasco aí Fazer o churrasco lá em cima lá Pode trazer tudo O pessoal só pede para não trazer nada de vidro gente Só para te trazer garrafas de vidro esse negócio Não entra não, tá bom? Aí ó, o pessoal pescando aí ó Quem aí não gosta muito de piscina Mas prefere ficar aí curtindo a pescaria aí Também pode vir aqui ó Aqui gente, é os chalés Ali está todo o meu carro parado ali do lado ali Os chalés são um pouquinho alpita gente Vai ficar aqui sexta, sábado e domingo É, eu vou deixar até na descrição do vídeo aí Que tem direito e mais ou menos qual for valor Chalé gente, muito top né Olha essa vista aérea gente, que top Agora aqui gente, é a melhor parte ó Vamos almoçar Comida top demais Bastante variedade Temperim mineiro, a gente comeu ontem Estava maravilhoso Olha aí, sobremesa Bastante doce caseiro Eu amo E aqui gente, já estamos aqui com o nosso prato lotado Ah, refrigerante gente, é incluso Suco é incluso Água mineral é incluso durante a hora do almoço Top demais né Aí pessoal ó Tá aí o Jotinha não aqui ó O que nós estamos fazendo não? Comendo 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 gente, nós estamos comendo Nós estamos fazendo aqui um piquenique Aí gente, já vai gostar de comer ó Ai meu Deus do céu Gente, olha as sombras que tem por aqui Não, olha que sombras top gente Vou te falar a gostei Colocamos aqui um Um edredom, um travesseirinho aqui Vou deitar aqui agora Depois do almoço Deu até preguiça de voltar para as piscinas Sério mesmo Olha aí, sombra ruim essa aqui Aí que tanto de sombra gente Olha aí que maravilha Olha isso A produção quer saber só de dormir Aí Aí gente, aqui ó Tem bastante quadras aqui também Quem quiser jogar vôlei aí Praticar um esporte aí Gente, olha esse pôr do sol ali A produção está lá na frente Lá sentada lá Maravilhoso né Olha isso Então é isso aí pessoal E aí, jatinhas, gostaram? Top demais? Então é isso aí gente Ficou aí mais essa dica aí pro canal Esse local maravilhoso Pra você fazer um passeio aí Que é Pousado do sol aqui na cidade de Sérgio Lagos Beleza? Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal E compartilhe pra todos os amigos aí Beleza? E até o próximo vídeo Quem quiser mais dicas de viagem Olhe no canal aí na playlist Dicas de viagem Imagina que tem vários locais bacanas Pra você coerter Entendeu? E o seu tchau 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 Tchau